Então, essa é uma das perguntas que estão fazendo, só pra Márcia concluir, Soninha. As pessoas falam, eu gostei, vou adquirir as pedras, mas o que eu faço com as pedras? Aonde eu coloco? Como eu carrego? Se eu deixo em casa? Na cabeceira da cama. É, eu não, num colarzinho assim. Eu colo no colar, ou na cabeceira da cama. Eu acho que mulher deve usar muito entre os seios. Olha, bem como tá aí na foto. É, bem legal. Você pode usar assim, você pode usar, sabe aonde que é importante? Sabe aquela porta do carro aqui do lado esquerdo, aonde entra tanta coisa ruim na vida? É inveja, você põe as pedrinhas ali também. São lugares assim, na casa, quer dizer, faz um cantinho das pedras de cada um. Faz um oráculo de pedras, isso é importante. Com as pedras de cada um da família, né? É, fica super legal. Das pessoas que moram lá, isso daí é, e fica bonito. É bonito e vai trazer energia. Porque é o seguinte, pedra são ossos da terra. É um pedaço da terra dentro da casa da gente. Sim. E é importante porque elas falam com a gente. Existe uma pedra, eu vou trazer pra você, chama boji. Você acredita só? Não, como é que fala? Você vai ver a boji. Você põe ela na cozinha de manhã, ela tá na sala. Ah, para, Márcia. Mas não é fantasma, não é isso. A pedra se locomota. Chama boji, eu vou trazer, vou ver onde eu acho, eu vou trazer essa pedra. Ela se locomota. E ela traz tanta energia boa, é muito legal de ter também. Márcia, só um detalhe, eu acho bacana o que você está dizendo, porque tem algumas pessoas aqui nas redes sociais que estão concordando. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A Mayara Neves, ela falou, Lordela, verdade, sou taurina, ascendente sagitário e sou materialista. E muito grossa. Deu coice pra todo lado. Então, o Mayara Neves, você que está nos assistindo. Então, para que que serve o signo, né? Para que que serve o mapa astral? Para que você chegar a essa conclusão, porque não é legal uma pessoa que dá coice em todo mundo. Você vai machucar as pessoas. Então, você tem que aprender a se controlar. Então, se você também é muito materialista, também não é legal. Tudo no exagero, também não é bacana. Então, é importante desse estudo, se a pessoa fazer uma reflexão e falar, pô, eu preciso me policiar para não dar coice, pô, porque senão, você vai arrumar muito inimigo. Claro, com certeza. Super legal. Agora, vamos para onde? Para aquário já foi, os números de aquários e os signos amigos. Melhores amigos de aquários, gêmeos e capricórnio. Eu sou mesmo. E os números? Os números 10, 39, 63. 10, 39, 63. Dia legal é sexta. Sexta, dia legal de aquários. E agora, peixes, fechando aqui os odíacos. A pedra da cura, né? Está aqui, ó. É maravilhoso. Todo mundo tem que ter essa pedra. É linda, é linda. Essa pedra é maravilhosa. É uma ametista. E o elefantinho branco, bom e transparente. Que bonitinho, gente. Olha aqui. É muito legal. De peixes, tá? É, a Rosângela já me pediu. A Rosângela já me pediu. Está aí. O que mais? Os números da sorte, 14, 07, 24. 14, 07, 07, 24. Os números da sorte de peixe. E os melhores amigos? E os melhores amigos, Libra e Leão. Libra e Leão, seus melhores amigos. Dia da semana para peixes? Dia de semana é sábado. O pisciano, Jesus era pisciano. O pisciano está sempre na última reencarnação dele. Um conselho que eu dou, seja menos sonhador. O pisciano sonha tanto, sonha tanto e deixa de viver. E ele é muito intuitivo. Então, o que o pisciano intuir é verdade. Vocês são médios de intuição. Eu escuto tudo o que o pisciano fala. Eles têm uma intuição perfeita. E tem que viver um pouco menos. Só sonha demais. Só sonha. E são grandes artistas também, né? Todos. A maioria. Exatamente. Sensibilidade. Como é que Jesus era pisciano? Como é que se sabe disso? Claro que a data de 25 de dezembro, se sabe que ela é uma convenção. Não que se saiba que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Mas se sabe que ele nasceu entre março e abril, ou fevereiro e março? É colocado, existe um estudo que eu vou trazer para você. É colocado na espiritualidade que ele é pisciano. Que ele é pisciano. É por isso que o pisciano está na última reencarnação. Entendi. Na astrologia, Jesus é pisciano. E ele está, o pisciano, ele é bem velho de alma. Por conta de ser jesuíta. É um espírito antigo mesmo. E por conta de ser jesuíta. Olha que lindo. Da turma, digamos, de Jesus. É, isso me chamou a atenção. É bem legal. Que legal, né? Então, pronto. Vamos para as almas gêmeas. Ficou alguma pergunta por ser respondida? Podemos partir aí. Podemos, podemos. Olha como. A gente está bem protegido aqui. Não há pedra que não acaba mais. A nossa vida está lotada. Mas é tão simples e singelo que a pessoa pode ir em uma loja de pedras e comprar de presente para toda a família. Não é? Claro. É tão singelo isso. Os lojinhos também são lindos. É bem legal. Vamos falar sobre almas gêmeas. A Márcia fez uma distinção entre amor de outra vida e almas gêmeas. Necessariamente uma coisa não é igual a outra. Porque a alma gêmea é a metade da laranja, é isso? É, a metade da laranja. Na verdade, na astrologia é assim. Se eu falar alma gêmea, alma gêmeas são almas que se complementam. E também, quando não se complementam, são inimigas mortais. Ah, existem almas gêmeas inimigas. Mortais. Na parte da astrologia, você está entendendo? A mesma coisa que serve para mim, eu posso odiar. Então, almas gêmeas astrologicamente, elas vão se completar. Ou, ó, nunca vão olhar uma na cara da outra. Então, tanto serve para o extremo maravilhoso, como você pode fazer para o bem ou para o mal. Eu não quero, mas existe uma alma complementar, sim, o signo. E eu acho sensacional. Tomara que todo mundo tenha. Vamos falar, então? Vamos. Tem alguma pergunta a esse respeito? Não, tem muitas perguntas aqui. Tem muitas mulheres que estão fazendo perguntas. Pessoas que não conseguem ter um amor. É mais mulher que faz pergunta de amor mesmo. Então, eu tenho aqui a Ana Paula, ela falou, sou de livre e não dou sorte no amor. Difícil arrumar namorado. Por quê? Qual que é o dia dela? O quarto surrosa ajuda? Fala para ela usar aqui entre os seios. Lógico que ajuda. Ele vai ativar esse chakra aqui. Não é brincadeira isso. O chakra, exatamente do amor. Então, ele vai pulsar. Lógico que é maravilhoso. Ele me oferece a energia de amor e atrai. É ótimo, é lógico. Atrai aquilo que você... É, o libriano, o libriano casa, mas normalmente casa até duas vezes, sabia? Casa muito, o libriano. E aí, no caso, qual é a idade dela? Aí, eu vou fazer uma consulta, ela me der a data. Eu até explico. Olha, o diretor está falando, o pessoal está ligando demais, mandando mensagem para repetir os números da sorte de cada signo. A gente vai repetir já, já. A gente fala de almas gêmeas e aí a gente repete os números. Acho que está todo mundo querendo fazer uma fezinha, né? Esse final de semana. Vamos ver. Vamos falar, então, de almas gêmeas de cada signo. Quer ir perguntando, Lordão? Você tem aí... Vamos começar, então, com o... Tá aqui, ó. Ares, né? Vamos lá. É na sequência. Ares, vamos lá, então. Qual é a alma gêmea de Ares? É Libra, não esquecendo isso aqui. Tomara que você encontre, porque você pode encontrar o Libra que você odeia. Então, é tanto... Tá? Libra, com certeza, é o complemento que a gente vai chamar aqui de alma idêntica ou alma gêmea. Quer dizer, só tem uma mesmo. Só uma. Não tem essa história, não. É Libra e Libra. Não é ascendente também, não. Tá. É o signo. Tá. Então, o Ariano que procure uma bela de uma Libriana que... Maravilhoso. Aí dá certo. Eu tive um amigo, o Sônia, que faleceu. Ele adorava signo, estudava horóscopo. E quando ele ia conhecer uma moça, a primeira pergunta que ele perguntava era o nome. A segunda, qual é o seu signo? Dependendo do signo, ele falou lá, tchau, não dá. Era impressionante como ele gostava. Mas vocês não sabem como isso é importante, tá? É mesmo. A astrologia, vocês não imaginam o quanto é importante. Que legal. Eu quero os seus dados, que eu te prometi o mapa. Tá, o mapa passa. Você vai ver o mapa dela, que eu comecei perfeito. Eu. Mas sim, vamos lá. Mas eu consigo. Alma gêmea de touro. Alma gêmea de touro, com certeza, é escorpião, viu, Lula? Sempre. E vice-versa. Então, touro com escorpião, são os melhores amigos, amantes, no sentido pleno da palavra. Ou, você já sabe. Gêmeos. Sagitário. É mesmo. Olha que legal. Melhor? Uma gêmea de gêmeos é Sagitário. Câncer. Capricórnio. Câncer é Capricórnio. Muito bom. Leão. Capricórnio vai mandar em câncer. Capricórnio vai mandar em câncer e vai fazer o que com câncer? Parem de andar do lado e vão mofocar, né? E eles vão ter dez casas. Porque eu já vi gente ter dinheiro, mas Capricórnio tem. Você pode falar para o Capricórnio, você tem casa própria? Tenho. Estou construindo, dona. Ele vai tijolinho por tijolinho. E câncer tem o lar. Então, é maravilhoso. Os dois vão ter lar. Exatamente. É um complemento mesmo, né? Quer dizer, Capricórnio dá uma focada em câncer. É, né? Lógico. Leão. Bom, leão é incrível, mas é aquário. Leão dá bem para muita gente, mas o par ideal de leão é aquário. Aquário, o aquário ele é muito... O aquário é o tecnológico. O aquário é um belo de um astrólogo. Ele está lá na frente, está na frente. E aí o leão dá uma puxada em aquário e vice-versa. E é o par ideal. Por quê? O leão é fogo e a aquário vem devagarinho com a água, né? Também. Com ar. Olha, eu estou recebendo aqui, a mulherada aqui está muito feliz de se enamorar. A minha seguidora, Ana Paula, ela falou dela, está grave a minha situação. Nunca namorei na vida. Qual que é o signo? Ela é de 16 do 10 de 87. Deixa eu ver isso aqui. 16 do 10 de 87. É, pode fazer. 16 da Ana Paula. Vamos ver se a gente consegue desencalhar a Ana Paula, Marcinha. Tá. E aí a gente consegue desencalhar.